A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, 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 sim. E aí. Então, agora mesmo que a pessoa faça taxa de sexo, porque a pessoa não se suporta de sexo. E aí, agora mesmo. Você não vai fazer isso aí. É difícil de falar. Não vai ser assim. Nesse gore frio. eles têm uma chance de atingir uma pessoa que não tem mais a pessoa que tem falta. Sim, é assim, pode ser menos de um homem. Sabem que ele seja desigualdade, ela faz um homem, a pessoa teve um homem de maluco ou não sabe qual'dor. Eu vou falar aqui sobre isso. um caso de uma pessoa que vai fazer sua boa. é essa pessoa que eu tenho que falar com quem está em um homem, Amor que se eu não precisar aqui? Bem, a gente é um determinado padrão. Então, a gente se não tem os jovens aqui. Então, se você não é bem, o gampo é assim como um pacificador. Não é um espírito. Então, é assim que não tem pacificador, não é assim? Então, você não tem uma maldade. Então, essa vegetable área precisa que tem. Então, ela sempre precisa do medo. ria de ser mais assim. Sim. E aí Já olha quem gosta da família, mas é namorada, o senhor também. A pessoa que não acha que não tem que ver a família e não tem muita amação. A pessoa não sabe que nada que não têm um homem negro. Quando eu tava, eu sou um homem negro, já me fia em mais nada. Mas minha filha se teve um homem negro, ela devemos ficar longe por mim e a perspectiva de que as pessoas estão aí. Quando a pessoa mas com muita coisa, A gente já conhece mais um bom dia, eu já não tenho medo de ter que fazer isso. E num dia ele não tem um bom dia, ele não tem medo de ter que ter que ver. Eu não tenho nada de falar. Mas eu não tenho nada de falar. Eu não tenho nada só, eu tenho nada de falar, mas eu não tenho nada de falar. eu Cottê, euhalti, eu tenho um dos pais que estão salvando o plano. eu vou falar assim, eu falo como se torna aqui, depois de dizer o plano, tipo de árvore... eu falo... Não colabora, do mundo, são os pais que não gostam. Mãe, hoje eu vou falar assim. Quanto tempo para lá, eu vou ter palo. não. coldestamente, e aí eu eu não tenho verdadeiro eu não tenho eu não tenho eu não tinha eu não tenho mas é eu quero Sim, sim, sim. Mas esse filho necessário é mentiroso, não é o cara que não é a pessoa perdi-se material. Mano no idioma, a pessoa que não devem ter a tela que não fale, A pessoa que é feina dela, de cristal, de cor, ela devem ter essa olhada para os mais inéditos. Então essa sim é toda a glódeira. Para que tudo pez isso, é o que você devem ter. Os dois precisar mesmo, a gente devem ter que desolher e então. Não, não falo não. Não falo não. Lá no ano passado, eu não falo. Não falo não. Isso eu não falo. Isso é um bom. E uma coisa... É... Eu acho que... Mas, a gente já fez isso, ele não foi o meu corpo. Mas, a pessoa não fez isso. Mas, a pessoa não fez isso. Mas, não fez isso. né? 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 마취하기가? 마취는 괜찮았는데 당뇨가 심해가지고요. 수술하는 도중에 혈액을 뽑아서 당 체크하니까 계속 당이 올라가는 거예요. 그러면 수술하는 데 어려움이 있고 수술도 장장 18시간에 걸쳐서 굉장히 대수술을 했어요. 일반 병원에서는 어림도 없고 대학병원에서도 정말로 하기 힘들었어요. 그 수술이. 그래가지고 여러 선생님들이 진짜 마취과 성형외과 거기에 관계된 이비인후과 그 다음에 또 영상외과 하여튼 교수님들이 다섯 분 여섯 분 달라붙어서 수술을 했어요. 엄청 고생 많이 했어요. 근데 이상하게 또 물어볼게. 네. 이 사람은 수술한 게 어디서 수술했잖아 자궁. 저는 괜찮아요 선생님. 이런 수술은 정말 괜찮은 것 같아요. 애기아빠에 비하면 저는 하셔야 돼요. 나는 점을 보고 있는 무당입니다. 잠깐만요. 네네. 왜 집안이 다 이렇게 수술을 가냐고. 다 수술로. 어? 지금. 그. 이. 이게 지금. 일어난 일의 시기가. 네. 모르고 있지만. 내가 한 발 꺼주면 이야기를 할 거예요. 이건 이야기 안 할 거예요. 이야기를 안 하고. 네. 이게 오는 전에. 크나큰. 뭔가가 집에 있었어요. 제가 이따 이야기 해줄게요. 얘기를 해줬는데. 오는 집. 그거 잘못하고 나서. 네. 애기아빠 쳐버렸고. 네. 언니 쳐버렸고. 네. 애기는 원래 우울하게 태어났지만. 네. 아까 몸이 약하게 태어났지만. 네. 이 정도까지는 안 했다. 이 말을 하는 거야. 2년 전부터. 1년 2년 전부터. 네. 집을 완전히 싹 쓸어버렸다. 이 말을 하는 거야. 네. 그때부터. 2년 전부터 애기아빠가 조금씩 아팠었어요. 네. 맞아요. 그때부터 집을 다 쓸어버렸다. 이 말을 하니까. 네. 한 사람이 병원에 입원하면. 네. 다른 사람이 또 병원에 입원해야 되고. 네. 네. 어떻게 숨쉬고 샀어요. 숨쉬고 살 수가 없는. 이거는. 너무. 사람이 이러네. 너무. 너무 충격적이니까. 울음이 안 나오네. 어떻게. 울어야 되는데. 그렇다고 죽을. 죽을 정도는 아니었으니까. 겨우 살은 거죠. 겨우 살았다고. 그럼 어떻게 살았어요. 애기는 애기들은. 마음 못 잡고 학교에서 방황하고 있고. 신랑은 신랑들을 이렇게 두고 갖고 있고. 언니는 언니대로 몸이 아파가지고. 이렇게 있었는데. 누구한테 하소연할 때도 없었고. 아무도 없어요. 하소연할 때. 친정식구 아무한테도 얘기 못하고. 애기아빠가 이렇게 수술하는지. 친정식구 몰라요. 매번 그렇게 수술할 때. 친정식구 아무도 안 왔어요. 제가 얘기를 안 했기 때문에. 아무도 안 한 거예요. 이거 수술비 어떻게 감당했어. 어? 수술비. 병. 보험이 하나 있었어요. 그나마 그 보험 하나 있었어요. 그거 우리 아가씨가 들어줬어요. 그래서 병원비 그렇게 많이 충당하고. 그리고 치료했었어요. 하. 대단하다. 여자가 내가 독한 거냐 강한 거냐. 그 말이 이 말이었구나. 그쵸? 지옥에서 살았어요. 지옥이 아니라. 지옥이 아니라. 어둠. 완전히 어둠. 쫙 털을. 밑이라 그래야 되지. 거기서 산 것 같이 이렇게 보여. 진짜. 이제는 아까 내가 말했잖아. 진짜 차라리 이혼이란 해버렸더라면. 내가 차라리 이런 단어의 아픈 단어를 갖고 있지 않는데. 지금 언니는 이혼할 수가 없어. 언니 성격이 독한 것 같지만. 이런 신랑 두고 언니가 도망가는 성격은 절대 못해. 그걸 알죠. 이제는. 이 사람하고 내가 이혼하면 이 사람 버리는 것 같아. 죽으라고 하는 건데. 고맙습니다. 고맙습니다. 이런 신랑 안 부리고. 이렇게 뒤에서. 먹고 싶은데. 어디 이거 나를 대올던 거wing. 예. Intern stam boxerğim사. 그 어려운 주ot으로 lives bleed. 못 먹고 살아요. 뭐 어떻게 충당해서 살아요. 어디. 이거 내가 조금씩 alive. 부�队�. 하... oi Não, não é muito simples. Então, eu estou aqui pra você. Mas agora você vai fazer o quê? Se 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 você vai fazer isso aí. Aqui você vai fazer o quê? Se você vai fazer o quê? E aí Obrigado. 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 Obrigada. . . . . . Não, não, não. O curso foi um aprendizado e já nos acessamos de um curso. Mas o curso de pedag frypto, é um curso de pedagal, foi um curso para Lancaster, uma boa pregação e principalmente, para o curso de pedagal. A colega normalmente é um curso de pedagal, é um curso de pedagal engineering, assim como o desenho, e ele é que você está aí, ele é esse ótimo esertaino. ele é esse ótimo, mas ele é esse ótimo. ele é esse ótimo no seu anjo, aquele onde eu tenho a melhoragem? ela é para fazer tudo, e ele é um praça. Então, ela é um para fazer isso que eu imaginei que ela fez um praia. um praia que a gente interessou ele nesse tempo, a pessoa que você tem que ir embora, a pessoa que tem que ir embora. Não é uma situação mais que ir embora, mas eu tenho que ir embora. Então eu tenho que ir embora. Sim, você pode ir embora? Sim, você pode ir embora? Sim, eu não tenho que ir embora. Eu não tenho que ir embora. Eu já disse que não, não, eu estava falando que ela não tinha que ir embora ali. A pessoa de a lugar como aby ir embora. O pai, eu pedi que ela escolheu. É importante, ela tem que ir embora. ela tem que silêncio. Ela tem que ir embora. Eu sou um da culpa. Essa pessoa tem que ir embora. A pessoa tem que ir embora? Eu sou um da culpa, ela tem que ir embora, E a gente não tem nada, não tem nada, não tem nada. Muito obrigado. Então, oantei disse que – aqui de novo – aqui diz assim. Aí ela disse, você viu o meu foi dito. Ele disse, você tem que eu para fazer isso, você tem que eu iria. Você tem que eu passar, você tem que eu liria. Então, você tem que euuttou a uma coisa mais uma vez. Com a forma que você tem que você se agirar, mas é claro que você está se agirando da dor. Se você nunca mais um do que eu atrapalhar. E aí E aí E aí E aí Então, a gente tem uma ordem que não se sente. Eu acho que é muito importante. Eu acho que seu pain e isso não está. Não tem onda que se você não tem mais ansiedade. Não tem onda me, eu não tenho a mão. Nessa time você não tem ósse, E ae ae, então ela vai ficar muito fortemente. E ae, ela se sentir não está tão meia, a senhora se sentiria muito mais forte, a gente vai ficar de dentro dela, a gente vai ficar com que a pessoa que fica no nível, então ela vai ficar assim, eu vou ficar de fora a mim, então eu não quero falar nada, da vontade de fora, então ela vai ficar de fora, ela vai ficar de fora de fora, a gente pode ficar de fora, não tem que ficar de fora, Sim, existe uma pessoa que sabe, não é uma pessoa que sabe. Te imagino-se que tem mais tripou-se. Todas a gente tem mais um Buddhas a делать umaSubtil. Todas amassarem, vamos ver, seu corpo não. Você tem uma duas poritatis de perdão. Sim qual叫 pra eu naysia. C grasp soar a sua mãe comnejas que sobhthalmologicamente. É claro que a sua sua vida é literalmente. Você tem de ouvir isso. Jei, eu não fui preocupada com a gente que não me dá. E a gente tem que se preocuparizando. E eu te preocuparizando. Tinha muito tempo que a gente não pega dinheiro. dirige a casa tem um negócio de terói. Eu não me деле de ter o seu corpo. Não consegue. Não consegue. Eu acho que não quero ver essa ideia. Quando eu a gente tem que ver, quando eu um desi de tomber um desses que uma pessoa não pode ter alguma dúvida, eu acho que vai ter uma dúvida muito bem, mas eu acho que eles estão fazendo isso de se morrer, então eu não vou fazer isso. Mas eu não sei. Não sei lá. Eu vou ver que eu sei lá. Eu não sei. Eu não sei se eu não sei. Vou falar de굽as. Vou falar com quem você gostou. Eu vou falar sobre a que eu não vou fazer. Está bom? É que eu acho que você quer ir ao lado, que merece agir durante uma mulher também. Beleza. Está tudo bem. Fico muito forte. Fico muito bem. Se você não tem nada de ajuda, mas não tem nada de ajuda. Amém. Eu não sou uma mãe, mas não damos acima de R$10,000. A minha mãe também só vamos fazer isso. maybe fazer isso aí... ou não pode ter o sol. por que não pode ter isso. A Mãe só se substrindo. Obrigado.